Bloco Nativa, na área, Alô de Costa, aquele abraço pra você Lembrando o seguinte, daqui até domingo só tem espaço pra alegria Patiúca, tô na área! Vamos embora! A música que vai tá no disco novo Sucesso, CD Centro Vamos embora! Nega, 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 nega Nega, 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 nega Ó, nega, nega, não maltrate o seu nego Oh, 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 eita tu te dá chame Quem é que te faz tanto carinho e te enche de beijinhos Logo no amanhecer Quem é que te lina pra dormir E tanto te fez feliz Com um gesto de amor Ó, nega, nega, como é que é? Ó, nega, nega, não maltrate o seu nego Oh, 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 eita tu te dá chame Pego até água no sexto Oh, 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 oh Só pra te ver feliz Sou amante à moda antiga E ainda trago flores Só pra te agradar Sonho tanto com teus beijos Todo canto que eu te vejo Não me canso de falar Tá legal, levanta a mão, cante, eu quero te ouvir Nega, como é que é? Ó, nega, nega, não malgunte o seu nego Eita, tu te dá chameu Pego até água no cesto Só pra te ver feliz Sou amante à moda antiga E ainda trago flores Só pra te agradar Sonho com teus beijos Todo canto que eu te vejo Não me canso de falar Tá legal, vou largar pra você agora Nega, como é que é? Nega, não maltrate o seu nego Eita, tu te dá chameu Quem é que te faz tanto carinho E te enche de beijinhos Logo no amanhecer Quem é que te nina pra dormir E tanto te fez feliz Com o gesto de amor Ó, nega, diga lá Nega, como é que é? Valeu, gente, maravilha Essa música também vai estar no nosso disco Disco ao vivo Sucesso absoluto Vamos assim agora Amanheci só pela rua Falei com mais estrelas E com a lua Deitei num banco da praça Tentando te esquecer Atrevesse e sonhei com você Meu sonho de ser bem provocante Deu um beijo doce Me abraçou Bem na hora H Do ponto alto do amor Já era dia Eu guarda, minha amor Tá legal, levanta a mão E vamos embora Se eu guarda, eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Se eu ficar na carente Eu dormi na praça Pensando nela Se eu guarda, seja meu amigo Me bata, me prenda Passa tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Se eu guarda, eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Se eu guarda, seja meu amigo Me bata, me prenda Passa tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Tá legal, cante, vem Caminhei sozinho Pela rua Falei com mais estrelas E com a lua Deitei num banco da praça Tentando te esquecer Adormeci Sonhei com você Sonho você vem provocante Deu um beijo doce e me abraçou Pela hora O ponto alto do ator Já era dia Tá legal, levanta a mão Bate o foco Que eu vou largar pra você agora Se eu guarda, eu não sou vagabundo Santo, moleque Se eu guarda, seja meu amigo Me bata, me prenda Passa tudo comigo Vamos embora Se eu guarda, eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Vou ficar na carente Eu dormi na praça Pensando nela Se eu guarda, seja meu amigo Me bata, me prenda Passa tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Oxê mamá, meu pai Oxê mamá, meu pai Tá legal, vamos embora Meu povo Caracaramba, caracaraô Caracaramba, caracaraô Caracaramba, caracaraô Caracaramba, caracaraô Vem viver o verão Vem curte o salvador Eu sou do malinhão Diga, linda Não vem, cara, metade Caracaramba, inimigo de amor É isso, nós, a minha Eu mudo do jeito e de cor Estou com te abraço e te perdo Os saios, o sol Visto no futuro, vai sentir Agora eu vou lá pro farol Sem essa dica, dou coroa Caracaramba, chocou malinhão O amor, a chama, não abençoa Tá combinado, então O amor eu navego O jeito do coração Tá legal, e essa galerinha linda Vai levantar a mão Decola agora, levanta, vem Caracaramba, caracaraô Caracaramba, caracaraô Tá legal, levanta a mão Decola, vamos embora É de cama, cama, cama É de cama, leu 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 Que tocou-te a nossa, não te prendo Os saios, o sol Visto no futuro e o presente Agora eu vou lá pro farol Sem essa dica, dou coroa Caracaramba, sou camaleão O amor achando na pessoa, tá combinado então O louco da mar eu navego, o jeito do coração Valeu, tá legal, moço, não levanta a mão, tira, tira, tira Caracaramba, caracara, ô Caracaramba, caracara, ô Vem, 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 vem viver o verão Vem com o salvador, eu sou o camaleão Pois isso é o seu amor Vem, cara, metade, lara, balírico de amor É de ser mais a minha volta, eu vou tudo de jeito de cor Então puxa pra assistir pra entre os raios e o sol Mistura o futuro e o presente, agora eu vou lá pro farol Se essa liga deu coroa, caramba, seu camaleão O amor achando na pessoa, tá combinado então O louco da mar eu navego, o jeito do coração E essa galerinha linda vai levantar a mão, decolar, tira, tira Caracaramba, caracara, ô Caracaramba, caracara, ô Tá legal, segurando o swing, a mão pra cima, na palma, na palma, na palma Legal, vem, chegou Simbora! Simbora! Eu moro, país tropical Suado por Deus E bonito por natureza Mas que beleza E fevereiro, e fevereiro Em carnaval, em carnaval Valeu! Eu sou pra beber Amiga, chama na Tereza Sam, baby, sam, baby Eu posso não ser um grande líder Pois é Mas assim mesmo, lá em casa, meus amigos Meus camaradinhas me respeitam Pois é Essa é a razão da simpatia O poder do algo Tá legal, levanta a mão Como é que é? Cante agora, meu Moro! Diga lá! Abençoado por quem? E bonito por natureza Mas que beleza E fevereiro, e fevereiro Em carnaval, em carnaval Eu tenho o busco e o violão Eu sou pra beber Uma nega chamada Tereza Sam, baby, sam, baby Com o menino de mentalidade mediana Foi, foi, foi Mas assim mesmo, feliz Da vida, contigo Pois eu não devo nada Mas eu sou feliz Muito feliz Comigo Tá legal, levanta a mão Cante agora, meu Moro! Diga lá! E bonito por natureza Mas que beleza Valeu demais Em carnaval O busco e o violão O suplato É uma nega chamada Tá legal E a mãozinha pra cima Na palma, na palma Me diga lá, vem Valeu Me diga quem é Valeu demais Espalhando alegria De nojo de um dia Esse jeito de amar Essa onda morena Eu vou te levar Oh, yeah É lindona Dá um beijo de praça Espírito de amor Sorriso maneiro Lúdico Fazer um gravadão na cor Eu te penso Tudo que eu tenho que Pensa essa massa legal Me correndo e me abraça Tá legal Levanta a mão Me abraça Me beija Levanta Levanta Oh, nananê Vem, bananinha Diga quem é que já vem balançando com jeito velho Diga quem é Valeu demais Espalhando alegria De nojo de um dia Esse jeito de amar Essa onda morena Eu vou te levar Eu vou te levar Oh, yeah Líndona Dá um beijo de praça Espírito de amor Sorriso maneiro Eu não devo fazer Meu gravadão na cor De onde pensa Que eu tenho que Pensa essa massa legal Tá legal Galerinha Levanta essa mão Faz qualquer coisa Que a pachaca tá na área Levanta, levanta Tira Oh, nananê Vem, bananinha Eu Vem, bananinha Eu Vem, nananana Oh, nananê Vem, bananinha Eu Bananinha Olha o swing brasileiro Vem, bananinha Vem, bananinha Que já vem balançando Um conjeito, moleque Vem, bananinha E tá suindo Do valeu maravilha Com essa onda morena Eu vou te levar Mulher Na pele dourada Um beijo de praça Espírito de amor Sorriso maneiro Eu não devo fazer Um gravadão na cor De onde pensa Que eu tenho que Que eu tenho que Que meça Essa massa legal Vem, calma E me abraça Tá legal Nativa Levanta a mão Tira o pé do chão Oh, nananê Vem, bananinha Eu Bananinha Vem, bananinha Oh, nananê Vem, bananinha Eu Bananinha Vem, bananinha Vem, bananinha Eu vou te levar Eu vou te levar Oh, 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 yeah É lindona Dá um beijo de praça Filho de amor Sorriso maneiro Não devo fazer Eu gravadão na cor Eu vou te levar Eu vou te levar Eu vou te levar Oh, nananã Oh, nananê Vem, bananinha Eu Bananinha Eu Pode subir Que brasileira Eu Vamos tocar mais uma Que vai estar no nosso disco também Sucesso CD Centro Amor, como é que eu posso te esquecer Se toda canção que toca me lembra você Tantas vezes eu tentei mas não consigo Meu coração insistia em dizer Te amar é preciso Você me acostumou com seus carinhos Abraços e beijinhos, meu amor Minha vida sem você não faz sentido Você me acostumou com seu calor Você me acostumou com seus carinhos Abraços e beijinhos, meu amor Minha vida sem você não faz sentido Tá legal, levanta a mão Vamos decolar, cante comigo, vamos Sou um peixinho fora d'água sem você E não demore, volte logo bem querer Sumiu por quê? Venha me ver Minha alma gêmea é você Valeu Sou um peixinho fora d'água sem você E não demore, volte logo bem querer Sumiu por quê? Venha me ver Minha alma gêmea é você Vamos embora Amor, como é que eu posso te esquecer? Cito da canção que toca a mim lembrar você Tantas vezes eu tentei mas não consigo Meu coração insistir em dizer Te amar é preciso Você me acostumou com seus carinhos Abraços e beijinhos, meu amor Minha vida sem você não faz sentido Você me acostumou com seu calor Você me acostumou com seus carinhos Abraços e beijinhos, meu amor Abraços e beijinhos, meu amor Minha vida sem você não faz sentido Você me acostumou Tá legal, vamos cantar agora, vamos embora Sou um peixinho para ser descendro E não demore, volte logo bem querer Sumiu por quê? Sumiu por quê? Venha me ver Minha alma gêmea é você Tá legal, cante, vai Sou um peixinho E não demore, volte logo bem querer Sumiu por quê? Venha me ver Minha alma gêmea é você Vamos embora Amor, como é que eu posso te esquecer? Sinto da canção que toca me lembrar você Valeu Tantas vezes eu tentei, mas não consigo Meu coração insistia em dizer Te amar é preciso Você me acostumou com seus carinhos Abraços e beijinhos, meu amor Minha vida sem você não faz sentido Você me acostumou com seu calor Você me acostumou com seus carinhos Abraços e beijinhos, meu amor Minha vida sem você não faz sentido Tá legal, você me acostumou com seu calor Cante comigo, vamos embora nativa Sou um peixinho Para casa sem você E não demore, volte logo bem querer Sumiu por quê? Venha me ver Minha alma gêmea é você Tá legal, vem Sou um peixinho E não demore Valeu gente, essa também vai estar no nosso disco Minha alma gêmea é você Sou um peixinho fora d'água sem você E não demore, volte logo bem querer Sumiu por quê? Venha me ver Minha alma gêmea é você Valeu Música Vamos embora! Um beijo em você eu quero dar Saudade presa no meu coração Eu ando louco, alucinado Muito doido, apaixonado por você É pena que esse amor Não possa mais ficar É pena que esse amor Não vai poder se eternizar Levanta a mão na tiga, veja Então diga que valeu O nosso amor valeu demais Foi lindo E tô pra trás Então diga que valeu O nosso amor valeu demais E vem lá E tô pra trás Faz tanto tempo eu te conheço Mas você mudou comigo Faz tanto tempo eu te conheço Mas você mudou comigo Minha flor bonita Minha linda flor Minha flor bonita Minha linda flor Levanta a mãozinha, vamos embora Tá legal, cante como é que é, vai Um beijo em você eu quero dar Ah é, saudade presa Eu ando louco, alucinado Muito doido, apaixonado por você É pena que esse amor Não possa mais ser É pena que esse amor Não vai poder Tá legal, vou largar pra você agora Ei! 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 Foi lindo Ficou pra trás Então diga que valeu O nosso amor valeu demais E pena Valeu, meu Ficou pra trás Oi! Faz tanto tempo eu te conheço Mas você mudou comigo Faz tanto tempo eu te conheço Mas você mudou comigo Minha flor bonita Minha linda flor Tá legal, venha! Valeu maravilha Festa maravilhosa Eu e você Não é assim tão complicado Não é difícil perceber Quem de nós dois Vai dizer que é impossível O amor acontecer E se eu disser que já nem sinto nada Que a estrada sem você é mais escura Eu sei que você vai rir na minha cara Eu já conheço teu sorriso E o teu olhar Teu sorriso é só desfaça Eu já nem preciso É Sinto de ser E há no medo Da minha desfaça Entre nós dois Não cabe mais nenhum segredo Além do que já combinamos No vão das coisas que a gente disse Não cabe mais ser um sorvete amigo E quando eu finge o que eu já nem quero A frase fica pela vez Se o senhor veio na contramão E quando eu fico Tá legal, caixa aí comigo, vem! E cada vez que eu fico Eu posso Despertar de vista assim E é Não é que eu possa reviver Nenhum passeio Na tua vida Não é que eu possa reviver Nenhum passeio E revirar o sentimento Revirar E eu procuro uma saída Sem querer Na tua vida Tá legal, vamos liberar! Liberta a sua boca pra sorrir O melhor remédio que pede é se divertir Limpe-se do passado que viveu Pra ficar também de bem com a vida como meu Ganhe-se tudo que te sufoca Tudo aquilo que te impede poder voar Levanta a mão, vamos liberar! Vamos liberar! Libera geral! Libera geral! Libera geral! Libera geral! Libera geral! Então libera! Libera! Liberta sobretudo o coração Diz que você nunca usa da intuição Liberta o corpo Liberta o corpo Adicente Os exercícios As vontades O que ele pede Cante mais a turma Che a sua voz O que importa O que os outros vão pensar de nós Tá legal? Levanta a mão! Tira, tira! Libera geral! Libera geral! Libera geral! Então nem... Libera geral! Libera geral! Vamos embora! Valeu! Liberta a sua boca pra sorrir O melhor remédio valeu demais Não sei se do passado que viveu Pra ficar também de bem com a vida como eu Dá indie tudo que te sufoca Tudo aquilo que te pede Tá legal, galeria? Levanta a mão と思e qualquer coisa Então libera amor Liberta sobretudo do oração Tudo isso precisa, um gato já dá intuição Liberta o corpo decente Ser rejuízo das vontades O que me pede valeu Gante mais alto, mas a sua voz O que importa é um que os outros Tá legal, quero ver essa galerinha levantar a mão Decolar, decolar, decolar Liberta o chanel, liberta o chanel, liberta o chanel Liberta o chanel, liberta o chanel, liberta o chanel Tá legal, vamos embora Liberta o chanel, liberta o chanel, liberta o chanel, liberta o chanel Liberta a sua boca pra sorrir O melhor repete o que o tédio é se divertir Lime-se do passado que viveu Já fica tão bem, te vem com a vida como viu Dante-se tudo que te sufoca Tudo aquilo que te pede Tá legal, levanta a mão, vamos embora, vamos embora Liberta o chanel, liberta o chanel, liberta o chanel 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 O coca, tudo aquilo que te pede Tá legal, levanta essa mão, vamos embora, meu povo Libera o general, libera o general, libera o general Então vem, libera o general, libera o general Libera o general, libera o general, libera o general Tá legal, segurando o swing, é brasileiro Turé na esconda, vamos embora Chegou Valeu amiga, o número sério das estrelas Muitos sonhos de cidade, entre luzes e cometas Vou ao espaço procurar As crenças são perdidas dos meus dedos Os estrelas que escoem, entre os meus dedos Viajando no luar Vou tentando te encontrar Viajando no luar Valeu gente, levanta bem a pé Eu, 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 eu O sol desce do luar, vou tentando te contar O sol desce do luar, valeu gente, levanta a mão, tira, tira O sol desce do luar, o sol desce do luar O sol desce do luar, vou ao espaço procurar As lembranças super finas dos meus dedos O sol desce do luar, o sol desce do luar, vou tentando te contar O sol desce do luar, tira, 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 tira E eu, e eu, e eu, e eu, e eu, e eu, e eu No segredo da beleza, tem uma nota excepo Há um profundo sentimento, com a carruagem de lu Coberto do anaceno, infinito Valeu demais Viajando no luar, tô tentando te contar Viajando no luar Valeu levanta essa mão, vamos embora agora, velha E eu, 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 e eu Vai a mão Vai a mão galera Preciso segurar E quer me afogar Preciso segurar Foi no beijo que a morena me deu Foi nesse beijo que aconteceu Um abraço que a morena me deu Menina bacana que rola na cama Menina bacana que rola na cama A menina morre Valeu, como é que é, Beto? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Preciso segurar E quer me afogar Foi no beijo que a morena me deu Foi nesse beijo que aconteceu Menina bacana que rola na cama Tá legal, levanta a mão, bate a palma Legal, vou largar pra você agora Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tá legal, seria demais se eu pedir todo mundo pra levantar a mão e bater uma palma Tá legal, como é que é, Beto? Tchau, tchau! 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 Te amo, mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre, eu tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Mas te olhando eu fico bom Por isso Deus me livre, eu tenho medo de voltar Vamos embora! Te amo, mas se parto de ir desse amor Pra ficar cara a cara Esquecer, mas se vejo você Coração disparar Por isso não quero te ouvir e nem te olhar Melhor continuar como estamos Vejo você, Deus me livre Mas eu te amo Tá legal, vamos embora! Te amo, mas não quero Baixa o encante, vá Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre, eu tenho medo de voltar Como é que é? Vivo e sofrer demais Mas te olhando eu fico bom Por isso Deus me livre, eu tenho medo de voltar Levanta, vem! Te amo, mas se vai fugir desse amor Dá pra ficar cara a cara Mas se vejo você, coração dispara Por isso Deus me livre, eu tenho medo de voltar Por isso Deus me livre, eu tenho medo de voltar Tenho medo de voltar Valeu! Me fez sofrer demais Só que eu fico bom Por isso Deus me livre, eu tenho cara Tá legal, baixinho, cante comigo, vai! Te amo, mas se vai Pra ficar cara a cara Coração dispara Por isso eu não quero Te ouvir e te olhar Melhor Valeu, segura e vamos assim agora Bem baixinho, bem baixinho Tendo rolar no suor no rosto brasileiro Vou dizer do coração Valeu! Vou da América Latina, eu não sou do estrangeiro Pra cantar essa canção Eu tô rolar no suor no rosto brasileiro Vou dizer do coração Eu não sou do estrangeiro Pra cantar essa canção Vem da Maré Vem o que quer Não tem a minha nação Eu sou brasileiro Música Vem da Maré Levando a fé para o coração Oh, 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 oh Oh, oh, oh Vem cara Brasil Não me deixe na mão Eu amo você Quero sentir seu calor Pra que o sol e a liberdade possam ter A esperança perdida de um povo guerreiro E lutar por nós sobrar Se liga, se liga, se liga, se liga Se liga Se liga, se liga, se liga Ei, o que quero tem na minha nação Ô, brasileiro E ainda levando uma fé para o coração Ei, cara, Brasil, não me deixe na mão Eu amo você Quero sentir seu calor Pra que o sol e a liberdade possam ter A esperança perdida de um povo guerreiro E lutar por nós sobrar Se liga, se liga, se liga, se liga, se liga Se liga, 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 se liga Que bloco bacana